Olá! Vocês já pensaram como poderia ser a visão de um alienígena aqui na Terra? Eu sou a Mila Massuda e hoje eu vou responder a pergunta feita no Instagram do Blablalogia pelo Vinícius Del Penho. Bom, acho que o primeiro passo para responder a essa pergunta é explicar o que é espectro de luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética. Uma onda pode ser descrita como uma perturbação que transporta energia de um local para o outro, sem transportar matéria. As ondas eletromagnéticas, ao contrário das ondas mecânicas como o som, não exigem a presença de um material para sua propagação e você as encontrará atravessando o espaço sideral, por exemplo, lá do Sol até aqui na Terra. Essas ondas são únicas em sua composição, reunindo oscilações perpendiculares dos campos elétrico e magnético, que dançam juntos em uma espiral perfeita enquanto viajam como uma onda. Além disso, possuem duas características importantes para sua diferenciação, o comprimento de onda e a frequência. O comprimento de onda, indicado pela letra λ, é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. A frequência corresponde ao número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. É importante colocar que quanto maior o comprimento da onda, menor será a sua frequência. Em ordem crescente, temos as seguintes faixas dentro do espectro eletromagnético. Ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raios-x e radiação gama. A luz visível, ou seja, aquela faixa que pode ser percebida pela visão humana, corresponde às radiações eletromagnéticas compreendidas entre 380 a 760 nanômetros de comprimento de onda. Agora, acho importante mencionar como percebemos as cores. As cores, na verdade, são uma interpretação feita pelo nosso cérebro na presença de luz. A visão humana consegue perceber três cores básicas, azul, vermelho e verde. As demais cores são sensações resultantes da combinação entre elas. Quando você olha para um objeto, a imagem dele atravessa a córnea, que protege a parte frontal do olho e ajuda a concentrar a luz sobre a retina, no fundo do olho. Passa pela íris, que regula a quantidade de luz recebida pela pupila, depois pelo cristalino, onde a imagem é focada sobre a retina, e chega na retina, que contém os nervos que percebem a luz, os fotorreceptores. Esses fotorreceptores da retina convertem a imagem em impulsos elétricos, os quais são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico. Há dois tipos principais de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela visão precisa, central e detalhada, e pela visão em cores, contendo pigmentos de cor sensíveis ao espectro da luz visível, vermelho, azul e verde. Os bastonetes são responsáveis pela visão periférica e pela visão noturna, contendo um pigmento sensível a um amplo espectro da luz visível e são responsáveis pela visão monocromática em tons de cinza. A retina contém cerca de 100 milhões de bastonetes e 7 milhões de cones. Agora uma surpresa, ou não? As cores são percebidas diferentemente pelas pessoas. Isso acontece porque a quantidade de receptores varia entre as pessoas. Para outros animais, no entanto, tudo dependerá do tipo de estrutura para a percepção de luz, o que permitirá que eles percebam mais ou menos nuances de cores e contrastes. Além disso, alguns animais conseguem perceber frequências que ficam em faixas do espectro eletromagnético não visíveis para os humanos, como, por exemplo, os insetos, com ultravioleta, e as cobras, com o infravermelho. Por último, preciso falar sobre a influência das substâncias que compõem a nossa atmosfera na nossa percepção visual. Assim, acho que vale a pena relembrar por que vemos o céu azul. Uma pergunta. O que acontece quando a luz incide sobre um objeto? Resposta. Ela pode ser 1. Refletida ou espalhada 2. Absorvida 3. Refratada A luz propaga-se num vácuo, mas ao chegar à atmosfera terrestre, encontra vários meios que mudam a sua trajetória, como os gases que a compõem ou a água dos rios, mares, lagos, etc. Os comprimentos de onda mais curtos, como o azul e o violeta, são refletidos pelos gases e se desviam. A luz azul é refletida em todas as direções pelas minúsculas moléculas de gases na atmosfera da Terra. O azul se espalha mais do que as outras cores porque viaja com ondas mais curtas e menores. É por isso que vemos o céu azul na maioria das vezes. E se estivéssemos em outro planeta, qual seria a cor do céu? Tudo depende do que está na atmosfera. Se fôssemos para Marte, veríamos um céu alaranjado ou avermelhado, porque lá a atmosfera é feita principalmente de gás carbônico e finas partículas de poeira. Essas partículas finas espalham a luz de maneira diferente dos gases na atmosfera da Terra. Voltando para a nossa pergunta, é possível que uma espécie alienígena visite a Terra, porém não consiga enxergar nada porque são capazes de observar o espectro de luz refletido pelo oxigênio? Bom, é bem provável que eles enxerem objetos sim, mas provavelmente com diferenças na percepção de cores e contrastes. Tudo dependerá do tipo de estrutura que eles possuem. Lembre-se do exemplo dos insetos com ultravioleta e das cobras com infravermelho que eu citei anteriormente. Outro exemplo de como a forma como a gente enxerga as cores varia é o caso do daltonismo em humanos. Este é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores e que pode se apresentar de três maneiras. Protanopia, que é a diminuição ou ausência do pigmento vermelho sensível às ondas de comprimento longo. Nesse caso, a pessoa enxerga em tons de bege, marrom, verde ou cinza. Deuteranopia, que é a ausência ou diminuição dos cones verdes sensíveis às ondas de comprimento médio. Na falta deles, a pessoa enxerga em tons de marrom. Tritanopia, que é a dificuldade de enxergar ondas curtas como os diferentes tons de azul e amarelo que adquire tons rosados. Então, imagina um alienígena daltônico, o que só enxerga no infravermelho ou o que só enxerga no ultravioleta? Podia acontecer. Vinícius, espero ter conseguido responder a sua pergunta. Muito obrigada por enviá-la. E para quem está assistindo e gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e mandar mais perguntas pelo Instagram do Blablalogia. Um super beijo e tchau! E para quem está assistindo e se inscreva no canal.